E aí, tecs, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou trazer aí um tema voltado para carreira, né? Como vocês sabem, o canal é um canal também que é voltado para carreira em tecnologia, né? Dentro aí do nosso perfil profissional e para quem está entrando aí também no mercado, é importante entender as tendências de 2022 aí de recrutamento e seleção para profissionais de tecnologia. Bem, você em algum momento já deve ter ouvido falar em hard skill e soft skill. São termos em inglês, mas que são muito utilizados aí por recrutadores, né? Pessoas aí da área de recursos humanos e seleção, que faz você identificar um profissional que ele tem algumas características. E aí, a gente vai tentar aqui destrinchar, né? Fazer uma divisão entre esses dois, essas duas terminologias aí, né? Esses dois diferenciais de cada profissional. Na verdade, todos nós temos um pouquinho de cada um. Ou a gente tem demais para o hard skill ou a gente tem demais para o soft skill. Quando a gente tem um equilíbrio entre os dois, é o ideal para o profissional se diferenciar, né? Então, essa é a grande questão do momento, né? Então, durante uma seleção, nós somos aí observados, né? Somos testados com relação ao nosso hard skill e soft skill. Então, vamos lá. O que é, primeiramente, o que é um skill, né? Um skill, um termo em inglês, né? Significa habilidade, né? Digamos assim, as suas competências, né? As suas habilidades, geralmente profissionais, que você tem. Então, eu tenho uma habilidade com infraestrutura, eu tenho uma habilidade com redes, eu tenho uma habilidade com segurança. Então, eu tenho um hard skill. Eu tenho uma habilidade com gestão de projetos, com isso, com aquilo. São habilidades técnicas, profissionais. Isso é o hard skill. O soft skill, ele já tende pela parte comportamental da pessoa. Então, a pessoa, ela tem a capacidade de liderança, ela tem uma maneira de organizar as coisas, ela é bem comunicativa, ela tem uma criatividade, ela tem um relacionamento pessoal entre as pessoas, ela tem facilidade de conversar, de transmitir conhecimento. Isso é o soft skill. Então, as empresas hoje em dia, elas não procuram apenas o profissional tecnicamente capaz ali, mas aquele... Não adianta você ser extremamente capacitado tecnicamente, ter um hard skill bem evoluído e você ter seu software skill lá embaixo, você tem dificuldade de se comunicar, você tem dificuldade de se relacionar com pessoas, você tem dificuldade de respeitar a hierarquia, você tem dificuldade... Você não é resiliente, você não se põe no lugar do outro, você não tem paciência, você tem muitas coisas que fazem com que você fique para trás aí no processo seletivo. Então, você tem lá dois profissionais com capacidades aí parecidas de hard skill, mas o soft skill ali de um se sobressai com a relação ao outro, porque essa pessoa chama atenção pela sua maneira de entender as coisas, de se portar, de saber se comunicar, de interagir durante o processo, durante a entrevista, e isso é muito bem visto hoje em dia. Então, não adianta você ser um profissional extremamente capaz, ser uma pessoa ignorante, uma pessoa que não trata bem aí os seus recrutadores, e que, consequentemente, você também terá dificuldade em tratar outras pessoas de equipes, e por aí vai. Então, entenda o seguinte, isso não é uma tendência só de 2022, ela já vem aí se alicerçando durante anos, por isso que eu coloquei essa imagem, essa imagem é uma arte de um cérebro, que do lado esquerdo a gente tem a capacidade hard skill, a capacidade técnica de conhecimento profissional, e do lado direito a gente tem a capacidade soft skill, criativa, comunicativa, interativa. Então, tem essa questão, a gente precisa ter esse diferencial, as empresas buscam muito isso hoje, então não adianta você ser um profissional extremamente técnico, e deixar de lado o soft skill ali, e fazer ali somente a sua parte técnica, engaixando ali que, cara, eu sou um cara que tem um currículo aí, X tantos anos de experiência, a empresa tem que me engolir aí, cara, isso já acabou já há muitos anos, a ideia de não ser substituível, é um... você vive aí no fantástico mundo de óleo, né? Eu vejo, já passei por diversas empresas aí, via profissionais dentro da empresa aí, que achava, era extremamente ignorante, que achava que nunca seria mandado embora, que nunca seria substituído até de cargos altos aí, de gestão, gerência, diretoria, e não adianta, gente, tudo muda, é que nem band news, né? A cada 20 minutos aí, uma notícia diferente, então houve mudanças de empresa, empresas trocar diretoria, trocar gerente de TI, de arquitetura, de infraestrutura, de segurança, mudar todo um contrato, a empresa perder contrato, porque existem essas questões, né? Não só do lado financeiro, mas do lado profissional e pessoal, né? Então, entendo o seguinte, hard skill e soft skill é o diferencial aí para a sua entrevista aí, para a sua recolocação profissional, se você quer buscar uma recolocação profissional, eu entendo o seguinte, eu preciso desenvolver não só o meu hard skill, mas eu preciso desenvolver o meu soft skill e saber me portar e me comportar durante uma entrevista aí, mostrando o meu lado bom, né? Soft skill, né? O que eu tenho de melhor, né? Isso é aflorido, né? Com o tempo, né? E é demonstrado aí com o tempo aí para as pessoas, tá bom? Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, curta, comente, compartilhe, será um prazer ajudar você aí na sua carreira em tecnologia, seja você começando, você que já está aí por algum tempo aí em tecnologia e você que quer se desenvolver, quer estar em busca de novos, novos horizontes aí, novos patamares, né? Profissionais, tá bom, pessoal? Fica com Deus aí, tudo de bom. Se precisar, coloca aí nos comentários, pode me chamar nas redes sociais, levantar aí todos os meus endereços aí de redes sociais, será um prazer aí ajudar vocês. Fui! Fui!